Salve, salve amigos da WBO TV, aqui quem você fala WBO, falando diretamente da cidade de Campos do Jordão em São Paulo, ok? Estamos aqui na Vila Capivari, vou mostrar um pouco pra vocês deste local aqui turistão, viu galera? Hoje são 14 de julho de 2022, faz uns 15 graus e vou mostrar um pouco pra vocês aí em 360 graus, vocês ainda não vieram aqui, tem curiosidade, então vira a câmera aí pra todos os locais que você vai ver bem direitinho aí a cidade, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês tudo Vou fazer uma caminhada aqui com vocês Esse canto aqui é o ponto turístico, né? Um ponto forte da cidade, gastronomia, tem moda Aqui é o pastelão do maluco Vou dar só uma volta aqui com vocês pra mostrar mais ou menos como é Todo canto aqui, cara, é instagramável, né? A galera que gosta de tirar foto aí Gosta de botar foto no Instagram, Facebook, os estados Esse é o local, viu? Aqui, ó, no tempo do Natal, né? Fica tudo iluminado, cara Muita gente bonita, viu, cara? Aqui, ó, você tá tranquila, né? Aqui, ó, você tá tranquila, né? Aí aqui você vai andando, muita gente aborda você, né? Vai abordando você pra ir pros restaurantes, né? Aqui tem muitas fábricas de chocolate também Aí ele lhe dá uma amostra de chocolate que tem cheiro em streeton Aqui tem uns artistas de rua aí, como vocês podem perceber Tem choco Tem choco Aqui tem um choco aqui Choco, choco, choco Aqui tem um quiosque de choco É O choco aqui tá custando 12 reais aqui Faz alguma coisa, chefe? Só, férreo Cartão? Tira Obrigado, vocês Valeu Dá um vim pedo Vou trabalhar aí, férreo Que co getz-ceva? Que bofetce? Vim pedo Ó, férreo Então ela tá direito Vim pedo Porque eu não sei Vim pedo Todaändise Tá assistindo Em ter Pra onde Vim , job Jó Mas Não A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL